Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada por enquanto Só me espere até te encontrar Alguém que não faça sentido e eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada E só me espere até te encontrar Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém Não diga nada, não faça nada Não pense nada, não pense nada Não diga nada, não faça nada Não pense nada por enquanto Não diga nada, não pense nada por enquanto E só me espere até te encontrar Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém